Cristina Ferreira está sempre a surpreender e, desta vez, revelou detalhes sobre a sua vida sexual. Cada vez que fala sobre algo mais íntimo, o que é raro, todas as atenções se viram para ela. Foi o que aconteceu na passada semana, quando Cristina Ferreira, de 40 anos, decidiu, pela primeira vez, falar sobre a sua vida sexual com Antônio Casinhas, pai do seu filho, Tiago. Tudo aconteceu no programa que apresenta com Pedro Teixeira, Apanha Se Puderes. As revelações, apesar de verdadeiras, foram encaradas com gargalhadas pela audiência. Leia mais, ex de Cristina Ferreira vive momento dramático. Saiba todos os pormenores dados na revista Nova Gente, já nas bancas. É uma das mulheres mais poderosas e influentes de Portugal, mas tudo o que tem foi conquistado a pulso. E, para isso, sem dúvida que contribuíram alguns dos ensinamentos que o pai, Antônio Ferreira, apesar de ausente, lhe foi passando. Atualmente, Cristina Ferreira é dona de um império quase sem fim, além de ser um dos rostos mais vendáveis em publicidade. É uma mulher de grandes afetos, apesar de não os demonstrarem público, com exceção da sua famosa gargalhada, ou, então, do seu já tão típico abraço apertado. Só que no meio deste seu mundo, que se tornou cor-de-rosa, Cristina Ferreira revelou recentemente, por altura da publicação do seu livro, sentir, que não teve a figura paterna que grande parte de nós está habituado a ter. Saiba mais aqui. Saiba mais aqui.